Chega o fim de ano e a gente já sabe que é Natal. A data vem para celebrar o nascimento de Jesus. E para que centenas de crianças possam ter a chance de comemorar o dia, a Pastoral Universitária em Curitiba realiza o Natal Solidário. Uma noite que promete ser diferente. O objetivo aqui é tocar o coração das pessoas. Logo na chegada, o primeiro gesto de solidariedade. A entrada é um litro de leite que será doado a instituições parceiras. É muito importante a gente ajudar as pessoas que precisam. Eu acho que é um ato de caridade e não custa muita coisa. Foram arrecadados mais de 500 litros de leite. O espetáculo é promovido pela Pastoral Universitária da Faculdade Bagose, que é mantida pela Congregação dos Oblatos de São José. É o primeiro ano que o show faz parte do Natal Solidário. E mais do que promover a fé, a Pastoral quer formar indivíduos mais justos e solidários. Além de educar a mente, como é o nosso slogan, a gente tem a ideia de educar o coração, que é educar os afetos, as relações, a possibilidade de envolver sentimentos também nessas questões. Então, a faculdade tem como missão educar o ser humano para o desenvolvimento integral. Então, nós temos essa realidade. E a Pastoral é esse braço que cuida realmente dessas atividades. e também, por que não dizer, do cunho religioso da faculdade. Mais de 200 pessoas trabalham nesta noite que tem música, teatro e dança. São agentes de pastoral, funcionários da universidade, alunos, pais e parceiros. E todos os envolvidos são voluntários. E nem precisa dizer que cada apresentação emocionou o público. Estou achando bem interessante a oportunidade de estar desfrutando desse momento, momento de arte, cultura. Eu sou músico também, gosto muito de música. O evento está sendo maravilhoso, muito bom mesmo. As obras sociais realizadas pela Pastoral atingem centenas de crianças. A arte, a cultura e a bondade de uma única noite marcam a vida de quem recebe esta ação e também de quem a realiza. A gente fica feliz, né? Porque a gente percebe que no coração do jovem existe esse desejo de ajudar. Esse altruísmo que brota de dentro. Eu acho que é um pouco essa a missão da Pastoral Universitária. Levar esse espírito de solidariedade, onde as pessoas podem colaborar, podem se autoajudar. E a missão da Pastoral Universitária, hoje, eu sinto que está cumprida. Nesse ano de 2017. Isso é isso.